E aí galerinha, sejam bem-vindos, aqui é o Procops Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês, tá, como teve a atualização aí, então, essa build mudou um pouco Que é a build da, é, o loop infinito da colmeia, tá, a build da colmeia infinita A colmeia de reanimação, geralmente pra galera jogar lendária Mas ela serve, claro, também pra outras missões, se você quiser ir de médico, né, com a hardware, que é a que eu tô usando aqui É, como a hardware, o talento dela mudou do loop de feedback, não volta mais instantaneamente Apenas dá um cooldown de 30 segundos, elimina 30 segundos do cooldown Então alterou um pouco as peças aqui, então eu vou mostrar pra vocês aí, no combate, né, esse loop funcionando É, e, então, eu vou aqui na casa, depois eu venho na casa branca mostrar a build, bora lá Sinais vitais críticos Atende ゃ, então, eu vou lá I'm gonna go Tchau, tchau. 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 Sim. Tchau. 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 Sobrecarga ali, ó Como vocês viram, vou jogar de novo Quebrar de novo E vou dar o loop Já voltou Voltou rápido assim porque tá na sobrecarga Mas se eu jogar de novo Quebrei Bateu o loop ali, ó Já posso jogar de novo o lançador no chão 3, 2, 1 Então vocês tão vendo aí, galera Como mudou, né, agora Claro, e assim Eu tô usando o lançador químico Por quê? Já que vai um de aparelho pra ficar reanimando Bota esse cara pra ficar reanimando Em vez de deixar ele só reanimando Que é um É uma obrigação meio que Quase inútil, mas muita gente usa Deixar um cara Só pra ficar reanimando Bota ele de médico também Né, no caso E aí, ó Lançador químico Por isso que eu tô usando o lançador químico Pra aproveitar esse cara Pra não ficar só reanimando Só reanimando E aí se ninguém morrer E aí vai ter esse cara desperdiçado ali Esse cara vai ficar Dando Trabalho a mais Pra galera Por quê? Porque Se ele tá ali Vem a quantidade Vem a quantidade E a dificuldade de NPC Do tanto de pessoas que tem ali E aí se o cara só Reanimar Vai ser desperdício, velho E vai dar mais trabalho Pra galera que tá matando Então deixa esse cara Que em vez de só reanimar Reanimando e curando Né Pra poder Dar um pouquinho a mais Dar um pouquinho mais De serviço pra ele E é isso aí galera Esse é Nova 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 build Do loop da colmeia Tá o loop infinito Da colmeia Com colmeia reanimadora Ela tá com 8,7% De proteção Ao reanimar 9 de vida E alcance Né Pra poder Aumentar o raio Aí você pode usar Até o técnico também Pra aumentar mais ainda O raio Mas eu acho que Não compensa tanto assim Usar o técnico aqui não E Lançador químico Pra ficar curando Como eu já disse Pra não deixar o cara Só levantando Né Já que Pô Ninguém tá morrendo Então o cara tá ali Sem fazer nada Deixa ele curando a galera Pelo menos né Pelo menos ele curando Ele curando a galera É O que que eu queria aqui Eu queria Colete da urrana Que viesse com empática É Aceleração E conserto E aí eu alterava o mod Por que? Porque a urrana Ela tem molde ofensivo Colete Máscara e mochila Tem molde ofensivo Né E eu quero usar o rana Por causa da aceleração E o foco dessa build aqui É aceleração E aí velho Só que é muito difícil Você conseguir O colete da urrana Com aceleração Conserto E empática E aí pra poder Você alterar o mod Né Pra botar mais aceleração Ainda Como tá aqui A aceleração no mod E já que eu não consegui Então eu tô usando Colete da hard Que pelo menos Vai me dar 25% de cura 25% a mais de cura Em vez de só 10% Né Ele vai me dar 25% de cura E eu coloquei a urrana Na joelheira Eu tenho uma joelheira Eu tinha uma joelheira Full De conserto E aí eu taquei a aceleração Nela E ficou Desse jeito aqui Então galera É essa A nova build Da A nova build Da hard Pra comé Infinita Tá Geralmente Pra galera Que joga lendária E o cara Quiser Ficar reanimando A galera E curando Né Geralmente Sempre vai um médico O médico pode curar E reanimar Curar e reanimar É muito bom E aí essa build Então galera É isso aí A build Que eu queria mostrar Pra vocês Ela não tem Nada de De bicho de sete cabeças É uma build Simples de montar Por que? Porque é hard Hard é muito fácil De montar Porque hard Só tem um atributo Então você só tem Que se preocupar Em pegar uma Daquela peça Não tem que se preocupar Em pegar Ah não veio o bom Não é que não veio o bom Veio já era Então não tem Não tem o que Bater cabeça aqui Pra montar essa build É Da Da coméia Do loop Da coméia O diferencial É que agora Em vez de dano Você coloca Aceleração Em todas as peças Aceleração 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 E aí a luva Também já tem Aceleração E tem mais 90% De aceleração Porque ela está No tier 6 E dá 15% Por tier E aí É isso aí E ainda tem Sobrevenção Acho que está Mais de 10% Quando você fica em cover Muito obrigado Galera Vou ficando por aqui Valeu We are the division Aceleração E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.